Oi amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje esse vídeo vai ser super legal, que vai ser trazendo a parte 2 daquela série que eu ensinei do Minecraft. Espero que vocês gostem, coloquem aqui embaixo... Gente, que é aquilo ali no fundo? Coloquem aqui embaixo que é o que vocês estão achando da nossa série. E essa série, gente, talvez pode ser no sobrevivência. Mas pra você sobrevivência, esse vídeo tem que chegar em 100 likes, é muito pouquinho, tá bom gente? Então não se esqueça de deixar aquele seu like pra ajudar na divulgação aqui do canal. E vamos pro vídeo! Para fazer a casa é fácil, cava aqui 1, 2, 3, 4. Ah, lembrando, tem que ser no infinito ou no plano, algum desses jeitos. Mas no plano a pessoa acha mais fácil a sua casa. Ó, cava o 4 aqui, você cava mais ou menos assim, pra ficar assim. Tem que estar... Não, aqui também. Aqui tem que ter 3, gente. Deixa eu voar pra mostrar onde é que tem 3 e onde é que tem 4. Ó, tá vendo onde a gente tá mostrando a tela? Onde tem que ter 3 e onde tem que ter 4. Faz dessa maneira aí. Ah, lembrando, vocês vão precisar de... Não, vocês vão ver. Vocês vão pegar o pistão grudento e vai colocar na direção dali. E ele vai vir pra cá. E vai colocar o bloco do seu piso, que o meu é pedra. E nesse canto aqui, vocês vão ter que colocar um e vou colocar a coxa de redstone. Vocês vão ver aqui que vai ser ativado, né? Aí pronto. Agora a gente vai pegar aqui do lado dele um repetidor e vai colocar assim. Só que ele não pode sair assim. Você bota bem na frente do bloco e aplica. Pra ele ficar assim. Aí vocês vão tocar duas vezes. Pra que ele fique rápido. Mas como eu quero ele um pouquinho lento, eu botei no primeiro. Aí aqui a gente vem do repetidor até aqui e pede a ligação. Ops, peraí que eu errei. É da tocha. É pro automático. Então, ó. Quando a gente encaixa, ele fica automaticamente. Já tô dando uma dica super maneirinha pra vocês, tá vendo? Agora eu vou testar e vocês tampam isso aqui tudinho, gente, ó. Com muito cuidado. Pra que vocês não achem... Não tampem um buraco que é esse aqui, ó. O meu é esse. Pegue o seu botão, coloque em cima do bloco. Quando você estiver passando, você nunca vai ver que tem um botão ali, né? Só se o seu estiver bem a mostra, né? No caso, como eu vou jogar sempre sozinha... Tudo bem. Aí você pega e pronto. Você caiu. Mas como... Gente, eu vou tentar fazer de novo. Pra ficar no centro. Quanto mais fácil ele ficar no centro, mais fácil de todo mundo não achar. E aí você aperta. Só que aqui, gente, ó. Uma dica. Onde você vai testar, você tem que cavar um buraco. Que é onde você vai cair, né? Colocamos. E aí a gente coloca e vai testar. Bora ver se vai funcionar. Funcionou, gente. Agora pra sair é super fácil. Acione o botão. E saia. Então, pronto. Foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Faça em casa esse tutorialzinho super maneiro e fácil. Não me entendeu direito. Reiniciar o vídeo e aí fica numa buento. Aí, gente. Valeu por ter assistido o vídeo até o final. E eu vou tentar fazer uma casa maneiríssima. Pá. E aí, gente. 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 E aí, gente.